Um aplauso a sua filha da floresta, um aplauso ao Cavalo Perfume, que vem aí, da sol das linhas de águas da noite. Primeiro lugar, em La Pampa, na Argentina. Segundo lugar, na Semana Internacional Crioula de Bagé. Campeão do trio na Lacaria. Primeiro lugar, Internacional em Grupo Jesus Maria. Segundo lugar, Pérez Milão, em Buenos Aires. Primeiro lugar, em South Central Hills, Argentina. Segundo lugar, no Rodeio Internacional do Conexu, em Santa Maria, no ano de 2001, 2006 e 2007. Durante três anos, representou o Brasil em Jesus Maria, na Argentina. Representante do Brasil no desafio dos dez giletes, dos dez da seleção no Uruguai. Representando o Brasil no encontro de campeões, do vincão do miluano, Láia Sová. Eu falo ele, que vem patrocinado pela Cavalha Santa Emiliana. Que vem patrocinado pelo senhor Fernando Fernandes e os negócios rurais. É, Juliano Roça. Um aplauso bem forte ao macaco de sangue, é o melhor pra mim. Um aplauso bem forte que ele vem pra desafio. E que a nossa senhora apareceu na lutapeja normal. Me dê muita força. Me dê muita força no braço da sua perna também. Que agradeça e proteja a sua família dentro dela. Vem pra cá, presta atenção. É desafio no calor, no perfume que vem aí na tropinha da floresta. Tá só pro trabalho, deixa pro homem, pra lá. É a sua, 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 é a sua.